Olá, estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Andréia, de História. Nós estamos aqui para falar da matéria do PET volume 1, cujo objetivo é fazer com que você se lembre de matérias que você estudou quando estava no segundo ano. Quais assuntos que você estudou ano passado que nós vamos destacar aqui agora? A independência do Brasil, por exemplo. Você se lembra de ter estudado esse assunto no ano passado? Quais os objetivos da nossa aula? Analisar os impactos da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro sobre a vida colonial? E apresentar o processo que levou à proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. A independência foi um processo longo e que só se concretizou com guerras de independência. Você se lembra de no ano passado ter estudado a independência do Brasil? Você se lembra do processo que levou à proclamação da independência em 7 de setembro de 1822? A primeira coisa importante para você entender esse processo é lembrar da transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1807. Por que a família real portuguesa e toda a corte vieram para o Brasil em novembro de 1807? Para entender isso é preciso que você se lembre da situação da Europa no começo do século 19. A Europa nesse momento estava sob domínio do império do general francês Napoleão Bonaparte. No ano de 1806, Napoleão assinou o decreto chamado de bloqueio continental, que proibia os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Qual o objetivo de Napoleão com esse decreto? Derrotar economicamente a Inglaterra, já que a França não conseguia invadir esse país. Você se lembra que a Inglaterra é uma ilha? A Inglaterra tinha a marinha de guerra e a marinha mercante mais poderosa do mundo. Por isso, os navios franceses não conseguiam invadir a Inglaterra. Napoleão resolveu, então, que a Inglaterra deveria ser derrotada economicamente. Portugal não respeitou o bloqueio continental, porque a Inglaterra era a grande aliada política e econômica de Portugal. Por causa disso, tropas francesas invadiram Portugal em 1807. Como o Brasil era a mais lucrativa colônia de Portugal, Dom João, o príncipe regente, resolveu transferir toda a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa chegou em Salvador. Lá mesmo, o príncipe regente, Dom João, assinou um decreto chamado de abertura dos portos. Esse decreto já começou a favorecer a Inglaterra. Em março de 1808, a família real portuguesa chegou no Rio de Janeiro, onde estabeleceu-se com todos os outros nobres que vieram junto com eles. Em 1808, Dom João assinou a liberação das atividades industriais no Brasil. O que não favoreceu muito os portugueses residentes no Brasil, que queriam produzir, por causa da concorrência com as mercadorias inglesas. Vamos lembrar que a Inglaterra já era um país industrializado nessa época. E a Inglaterra já exportava seus produtos para outros países. Então, essa liberação das atividades industriais aqui no Brasil não favoreceu muito os portugueses que aqui viviam e queriam produzir, porque havia concorrência dos produtos ingleses. Em 1810, no Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que foi outro tratado que favoreceu muito a Inglaterra. favoreceu como? Estabelecendo uma taxa de imposto de 15% sobre os produtos industrializados ingleses que chegassem no Brasil. Essa taxa era a menor taxa estabelecida por esse tratado. Só para você ter uma ideia, os produtos que vinham de Portugal deveriam entrar no Brasil com uma taxa de imposto de 16%, ou seja, maior do que a taxa que os produtos ingleses pagavam, que era de 15%. No ano de 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Algarves é a região sul de Portugal. Por que essa elevação do Brasil a Reino Unido foi importante para o processo de independência? O Brasil, sendo considerado como Reino Unido, a Portugal e a Algarves, ele deixava de ser considerado como uma simples colônia. Então, ele não seria mais administrado como se fosse uma colônia. No ano de 1818, a rainha Dona Maria I, mãe do príncipe regente Dom João, morreu. Dom João foi, então, coroado rei de Portugal com o nome de Dom João VI. Ao instalar a sede do Império Português no Rio de Janeiro, Dom João estabeleceu um sistema administrativo que dotou o Brasil de certa autonomia. Isso ajudou muito no processo de independência. Por que? Porque as pessoas foram se acostumando com a autonomia. E aí não queriam mais serem tratadas como se fossem uma simples colônia. Dom João VI criou três ministérios. O da Marinha, fazenda interior, guerra e estrangeiros. Fundou o Banco do Brasil. Instalou a Junta Geral do Comércio. Instalou a Casa de Suplicação, a mais alta corte de justiça, o que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal. Para você entender a importância dessa Casa de Suplicação para o Brasil da época. Além disso tudo, a permanência da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro trouxe inúmeras mudanças para a vida cultural. Criação da Imprensa Régia, a primeira gráfica do Brasil. Com isso foi possível a fundação de jornais, a fundação do Museu Nacional, do Jardim Botânico, do Observatório Astronômico, da Biblioteca Real e da Academia de Belas Artes. Criação de vários cursos no Rio de Janeiro e em Salvador. Promoção da vinda ao Brasil da Missão Artística Francesa em 1816. Essa missão artística trouxe vários pintores que retrataram muito a vida brasileira nesse período. Os quadros que esses pintores fizeram são hoje em dia documentos históricos importantes para nós interpretarmos a vida brasileira nesse período. Um outro fator muito importante que levou ao processo de independência do Brasil foi o retorno de Dom João VI e de parte da corte portuguesa estabelecido no Rio de Janeiro a Portugal. Você se lembra por que isso aconteceu? Você estudou esse assunto no ano passado. Dom João VI e parte da corte portuguesa voltaram para Portugal no dia 26 de abril de 1821 por causa da Revolução Liberal do Porto que aconteceu um ano antes, em 1820. Você estudou no ano passado a Revolução Liberal do Porto. Você se lembra o que foi a Revolução Liberal do Porto? Essa Revolução conseguiu que Portugal se transformasse numa monarquia constitucional. Ou seja, o objetivo dessa Revolução era limitar o poder do rei. Não foi toda a família real portuguesa que voltou para Portugal. Dom Pedro, o filho mais velho ou seja, o herdeiro que depois seria o imperador Dom Pedro I permaneceu no Rio de Janeiro. As pressões de Portugal sobre Dom Pedro As cortes de Lisboa Assembleias de Deputados que passou a controlar o governo de Portugal após a Revolução Liberal do Porto adotaram medidas que restringiam a autonomia do governo de Dom Pedro com o objetivo de fazer com que o Brasil voltasse à condição de colônia. Depois, passaram a exigir sua volta para Portugal. O dia do fico 9 de janeiro de 1822 As elites brasileiras que eram compostas pelos grandes proprietários de terras e pelos grandes comerciantes queriam a autonomia administrativa e a liberdade de comércio. Por isso, aliaram-se a Dom Pedro dando a ele todo apoio para desobedecer às ordens que chegavam de Lisboa. Criou-se então o Partido Brasileiro que reunia homens da elite intelectual e econômica dispostos a enfrentar as cortes e seu projeto de recolonizar o Brasil. O Partido Brasileiro elaborou um documento que reuniu 8 mil assinaturas pedindo a Dom Pedro que não voltasse para Portugal. Ao receber esse documento no dia 9 de janeiro de 1822 Dom Pedro resolveu ficar no Brasil decidido a desobedecer as ordens vindas das cortes. O confronto acabou por levá-lo a não ter outra alternativa além do rompimento político com Portugal. Em viagem pela província de São Paulo para conseguir apoio político Dom Pedro recebeu decretos das cortes de Lisboa que anulavam suas decisões. Reunido com suas tropas às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo no dia 7 de setembro de 1822 Dom Pedro proclamou a independência fato que só se concretizou após um processo de guerra. Reconhecimento da independência Portugal só reconheceu oficialmente a independência do Brasil através de um tratado assinado em 29 de agosto de 1825. Então repare bem que de setembro de 1822 até agosto de 1825 nós temos um período de quase exatamente 3 anos foi o período de guerras de independência. É claro que o Brasil não se tornou independente de Portugal por decreto no dia 7 de setembro de 1822. Portugal é claro não aceitou essa separação. Houve 3 anos de guerras de independência. A Inglaterra por sua vez só reconheceu a independência do Brasil em 1827 exigindo em troca a renovação por mais 15 anos daquele tratado de comércio e navegação de 1810 do qual eu falei no começo da aula. Você se lembra? A Inglaterra exigiu a manutenção da taxa alfandegária de 15% sobre os produtos que ela exportava para o Brasil. Eu indico aqui para vocês uma bibliografia sobre esse assunto. Com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Esses foram os principais tópicos sobre o nosso assunto independência do Brasil. O que eu falei é o fundamental é o essencial que você precisa saber sobre esse assunto. Eu espero que vocês usem o nosso PET para poderem lembrar tudo que foi falado aqui hoje. Agradeço a todos fiquem em casa e até a próxima aula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto